É sempre importante ter um programa de música forte, rock ao vivo, com a galera toda presente e com a galera podendo tocar. É super importante isso. Então tem que ter mais misto quente, tem que ter muito mais. A gente tá esperando mais, cada vez mais. Ô gente boa, faz favor, diz pra mim. Que som é esse? Quem é que canta assim? Esparra lamas do sucesso, cheio de swing, jovem sem mistério. Esparra lamas do sucesso, esse som eu quero. Eu fui chegando e tipo amigo, eu fiquei. O som rolava, as coisas também. Esparra lamas do sucesso, cheio de swing, jovem sem mistério. Esparra lamas do sucesso, esse som eu quero. Três acordes multiplicam, são milhões. Letras dizem tudo até o fim. São milhões, esse som quero pra mim. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL